Você já viu isso em filmes de gangster? A quadrilha de bandidos está assaltando um banco, todo mundo profissional e com uma certa ética. Eles só querem pegar o dinheiro e sair rápido. Mas na gangue tem um psicopata que curte violência, bate no gerente, tortura a moça do caixa e ameaça matar uma cliente grávida. Os criminosos percebem que o maluco pode trazer problemas e um dos próprios colegas aponta uma arma para o psicopata. Foi mais ou menos isso que aconteceu hoje, quando o jornal que apoiou o Lula, o Estadão, perdeu a paciência e fez uma matéria explosiva, expondo o influenciador petista mentiroso e foragido da polícia, Tiago dos Reis. A internet amanheceu hoje com uma notícia fora do comum. O jornal Isentão, o Estadão, publicando um dossiê que desmascara Tiago dos Reis, também conhecido como Tiago Resiste. Se você nunca ouviu falar do Tiago Resiste, eu tenho inveja de você. Tanta inveja que eu vou falar sobre ele e fazer você perder a fé na humanidade. Filiado ao PT, Tiago é um youtuber e dublê do Cid, da Era do Gelo, que se tornou um dos maiores criadores de conteúdo político para doentes mentais, ou seja, de esquerda, no Brasil. Seus vídeos são elaborados nos mínimos detalhes para defender o regime stalináceo. Mas, como diz o Estadão, combinam desinformação, ataques a opositores e geram enorme audiência e lucros. Além disso, Tiago responde a 15 processos judiciais. Aos 36 anos, mas com idade mental de 12, o militante acumula mais de um bilhão de visualizações no YouTube desde 2017. Ele jura que nunca recebeu informações privilegiadas do Palácio do Planalto e afirma que seu canal defende a democracia. Ele também jura que nunca recebeu dinheiro do governo. Sim, e eu, na verdade, sou um Corsa 2005, quatro portas. O Estadão relata que os vídeos do Zé Ruela Petista frequentemente distorcem fatos e usam linguagem agressiva contra adversários. Bom, não precisa de um jornal para descobrir isso. A gente na internet já sabia há anos. O conteúdo também dissemina desinformações, como a negação do atentado a Bolsonaro em 2022 e falsas alegações sobre o empresário Luciano Heng e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O Tiago chegou a publicar que o Luciano Heng teria matado a própria mãe durante a pandemia de Covid-19 para fazer teste e obter lucro. Ela morreu após ser internada com a doença. Outra informação falsa que ele disse foi a de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria comprado um sapato de 20 mil reais com dinheiro público em Dubai. Para você ter uma ideia do nível do sujeito, ele é criticado até mesmo por setores ideológicos por abusar de fake news. O Pedro Zambarda, do blog petista DCM, classificou os métodos do Tiago como um desserviço às pessoas de esquerda. Oficiais de justiça tentam localizar o Tiago há dois anos para que ele responda a processos por calúnia e difamação e para cumprir uma prisão decretada em uma ação movida pelo pai. Não, não o papai Lully, e sim o próprio pai do Tiago. Em julho de 2022, um mandado de prisão foi expedido contra Tiago em uma ação de alimentos movida pelo pai. Sério, o cara abandonou o pai idoso e doente e o deixou passando fome. O mandado segue em aberto no Conselho Nacional de Justiça. O Dentinho diz não ter dinheiro suficiente para pagar a ação, mas declarou um patrimônio de R$ 1,2 milhão quando concorreu ao cargo de deputado federal e perdeu em 2022. Aliás, desde 2022, 15 processos foram movidos contra ele, totalizando R$ 447 mil em indenizações. A justiça tentou notificar o cara em 11 endereços sem sucesso. O Tiago afirma morar no México atualmente. Em um dos processos, Luciano Rengue o processou por alegações falsas sobre a morte de sua mãe e a justiça determinou buscas em órgãos públicos e empresas para localizá-lo sem sucesso. O ex-diretor da PF, Márcio Nunes de Oliveira, também moveu uma ação depois de ser caluniado por Tiago. Incapaz de localizá-lo, desistiu do processo após várias tentativas fracassadas. Nas redes sociais, o Dentinho afirmou estar no México para escapar de abeachas de bolsonaristas. Método Jean Wyllys detectado. O Dentador de Mentex é imbatível quando se fala em fake news. Fatura e muito com isso. O nome dele consta nos inquéritos do Xandex? Óbvio que não. Esse sujeito é a prova viva de que o establishment não quer combater as fake news. Ele quer combater a direita. O Tiago mente com intenção política e monetiza com isso. Ele não está no inquérito das fake news, não teve as redes sociais bloqueadas e não foi desmonetizado. O Dentinho pertence à parcela da população que possui salvo conduto para mentir. Mas o que mais chama atenção é que o Estadão finalmente está descobrindo que existe um gabinete do ódio e ele é petista. Ontem mesmo, o jornal publicou uma matéria revelando que a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, comandada por Paulo Pimenta, o PT Nacional e lideranças da sigla no Congresso realizam reuniões matinais para definir temas a serem explorados com a participação de influenciadores. Ou seja, gabinete do ódio real. Não que isso seja novidade. O PT inventou o gabinete do ódio em 2011, quando criou os Maves. De todo jeito, antes tarde do que nunca. Essas duas matérias do Estadão mostram uma coisa. A velha mídia, menos a Globo, desembarcou do governo Lula e está finalmente fazendo seu serviço. Só espero que não seja tarde demais. Ao ver Tiago resiste, finalmente desmascarado por um grande veículo, a Internet explodiu em memes e comemorações. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O caso Tiago resiste É só a face digital, dentulsa E ainda mais estúpida de uma velha tradição do PT O Partido das Trevas produz fake news Contra adversários políticos desde 1980 Assim como usa sindicatos politicamente Contra seus inimigos O Alexandre, que é bem informado Deve saber disso, né? Mas curiosamente não se interessa pelo assunto Se até o ex-colega de quadrilha do Lula O Estadão Achou que o Tiago passou dos limites A justiça não pode passar pano A verdade está aí O mandado de prisão também Mas o Tiago Resiste Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal Comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo Se o mundo não acabar antes Por hoje é só Aplausos Aplausos Aplausos